Hoje eu vou começar um quadro novo aqui no canal, que inclusive foi sugerido por vocês lá no meu Instagram. Agora, que beleza! Se vocês curtirem a ideia desse formato e tudo mais, esse tipo de vídeo aqui vai acontecer todo fim de mês, tá? Então eu já conto com vocês pra vocês comentarem aí embaixo o que vocês acham desse tipo de formato, né? Já já eu vou explicar como é que funciona. Vamos lá! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a primeira edição do Diário da Miss. Foi o nome que eu pensei pro quadro, né? Nesse quadro aqui, o que a gente vai fazer, né? Toda vez, no fim do mês, eu vou falar pra vocês todos os filmes, as séries e também os livros que eu assisti no mês. Então, além de eu recomendar algumas coisas aqui, né? Tecer alguns comentários, etc. Tudo no lado mais pessoal da coisa, tá? Eu não vou fazer uma resenha de todos os filmes e todas as séries e livros que eu citar aqui. Mas é só pra vocês saberem o que eu tô consumindo, né? Vai que vocês também se interessam. Então, a ideia é ser uma coisa breve, né? Mostrar pra vocês, principalmente a parte dos livros. Porque uma coisa que eu vim a aprender no meu Instagram, né? É que toda vez que eu posto lá os livros que eu tô lendo, eu sempre recebo muitas DMs. Tipo, vocês perguntando o que eu achei do livro. No outro dia, eu recebi uma DM engraçada de alguém falando Ué, Miss, mas você tava lendo um outro livro, agora tá aparecendo um outro aqui no story. E aí eu fui e falei, é, mas eu sou uma leitora rápida. Eu sou a Florecidade! Então, eu vou mostrar pra vocês alguns dos livros que eu li esse mês. Filmes e séries também vão entrar nessa lista. E aí, novamente, né? Eu conto com vocês, pra vocês comentarem aí embaixo o que vocês acharam, né? Então, eu já fico aqui pedindo pra vocês. Pra quem não foi inscrito no canal, se inscreve. Deixa o seu like pra recomendar esse vídeo pras outras pessoas, né? E compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece, que gosta de filmes, séries e esse tipo de coisa. É muito importante o feedback de vocês nesse vídeo, tá, gente? Então, eu vou lembrar pela terceira vez aqui. Comenta o que você achou desse formato aqui. Quando você vê o vídeo, né? Assistiu o vídeo? Me fala o que você achou nos comentários aí embaixo. Vamos começar falando dos livros, né? Que é uma coisa mais rapidinha. Não tem tantos livros, assim, que eu leio por mês, né? Então, vamos compartilhar aqui aos poucos. Começando com o livro da Darkseid, Frankenstein. Gente, primeiramente, esse livro aqui, essa edição específica, Darkseid não está me patrocinando, tá? Eu estou falando aqui por puro gosto mesmo. Mas se quiser patrocinar, tamo aí, Darkseid. Essa edição aqui, eu acho ela lindíssima, né? As cores são super lindas. Parece uma coisa meio véia ou ripilante, assim, esse tipo de coisa. Tem umas ilustrações bem legais aqui no meio. Ó, vou mostrar pra vocês o máximo que eu puder. Até a fonte desse livro é um pouco diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na sua totalidade, mas é um livro que ele é muito bonito. Todos os livros da Darkseid eu acabo achando sempre muito bonito. É um preparo muito bom, né? Então, o primeiro livro que eu li esse mês foi esse do Frankenstein, que não tem tantas páginas assim. Só que eu considerei um livro que ele é um pouco difícil de ler, sabe? Por conta do idioma, por conta da forma, né? Que a linguagem é colocada ali. Ele é, assim, bem simbólico, cheio de analogias. Então, assim, se você não curte livros muito descritivos, talvez Frankenstein não seja muito a sua pegada. Pelo menos essa edição, eu tenho certeza que deve ter umas edições mais simplificadas. Eu não vejo problema com descrição, eu gosto bastante. Então, eu acabei curtindo muito a leitura de Frankenstein. Eu fiquei bem empolgada na época. Fiquei pensando em um monte de coisa. Porque a primeira vez que eu li Frankenstein, porque não, não é a primeira vez que eu leio, eu tinha lido uma versão simplificada da escola. E aí, eu fui atrás da versão inteira, né? Originalzona, pra eu conseguir ler e tudo mais. Tanto que tem influências de Frankenstein no meu livro, O Vale da Morte. Caso você não saiba, eu tenho um livro publicado que também ali é de terror, né? Se passa no Apocalipse e tudo mais. Convido você a adquirir ele, o link está na bio. E eu peguei referências de Frankenstein, porque realmente a escrita aqui é muito boa. E é uma escritora, né? Imagina nessa época aqui, gente. Tipo, 1800 e bolinha. Se eu não me engano, eu acho que é 1816, alguma coisa assim. Uma mulher escrevendo livro em 1816 era uma coisa a se valorizar, sabe? Então, ela já deu uma pequena mitada só fazendo essa escrita aqui do Frankenstein. É, realmente. Depois que eu acabei Frankenstein, eu fui pra 1984. Gente, eu ficava com muita vergonha de ser uma leitora e tudo mais. E aí, quando as pessoas me perguntavam se eu já tinha lido 1984, eu sempre falava que não, porque eu não tinha tido contato. E assim, se você nunca teve contato, não tem problema, tá, gente? Eu estou falando como eu me sentia, porque eu sempre me orgulhava, assim, falando que eu gostava muito de ler livros diferentes, né? Clássicos e qualquer coisa do tipo. Mas aí, em 1984, eu não tinha lido, sabe? Eu ficava meio poser na história. Mas aí, eu li, finalmente, essa edição aqui específica de 1984. E assim como Frankenstein, eu considero que é um livro um pouco difícil de você ler. Não por ser descritivo, não porque tem palavras difíceis, nem nada assim. Mas é porque tem muita informação. É um livro que tem, assim, umas reflexões bem curiosas. Se passa num futuro distópico ali, né? Que é futuro na época que esse livro foi escrito. Se passa em 1984. Só que é uma versão mais futurística da coisa. Tem muitas discussões políticas e esse tipo de pegada. Então, assim, é um livro que eu demorei pra ler um pouco por conta dessa questão política. Porque eu queria entender o que eu tava lendo, né? Basicamente isso. Então, esse foi o meu segundo livro do mês. Agora, indo um pouco pra tragédias e histórias tristes. O terceiro livro desse mês, que eu li basicamente em dois dias, foi O Menino do Pijama Listrado. Gente, esse aqui não precisa ter muitos comentários, né? Se vocês viram o filme, O Menino do Pijama Listrado, vocês já sabem do que se trata. Pra quem não sabe, é uma história ali de um menino que ele faz amizade com um outro rapaz, né? Um outro menininho que tem um pijama listrado. Só que, não é um pijama, gente. É basicamente um menino que tem pais ali fascistas, né? Nazistas. E ele faz amizade com um menino judeu que tá num campo de concentração. E aí, as duas crianças não percebem muito a situação, sabe? É totalmente ingênua a parada. Então, é uma coisa muito triste. Tem um final triste também. É uma coisa que faz a gente refletir sobre muitas outras coisas que acontecem na humanidade. Então, assim, nem vou me estender muito. Porque muita gente sabe dessa temática que envolve O Menino do Pijama Listrado. Recomendo muito o filme, tá? Eu achei o filme uma boa adaptação. Inclusive, que tem pessoas que me perguntaram depois o que eu achei, né? Se parecia, se não parecia. Eu acho que parece. Pegou os pontos principais. Então, essa foi a minha terceira leitura do mês. Menino do Pijama Listrado. E por último, e não menos importante, o quarto livro que eu li nesse mês foi Jogador Número 1. Meu Deus, esse livro aqui foi uma ótima surpresa. Eu acho que é um dos livros mais nerds que eu já li, assim. Porque tem muita referência. Tem muita referência nos anos 80. Tem referência de filme, de jogo, de série, de livro também. Tem referência de um monte de coisa, assim, do mundo geek. Então, eu acho que geekeiros iriam gostar desse livro aqui. Que também se passa num futuro, né? Um futuro todo tecnológico e tal. Que, basicamente, existe uma outra dimensão de uma realidade ali. Chamada Oasis, né? E o protagonista, ele coloca uns óculos de realidade virtual. E você pode ter, literalmente, uma vida nessa realidade virtual. Você tem comércio, você tem escola e várias outras coisas. As pessoas, elas estão passando muito do tempo delas na internet, nesse livro aqui. E tá todo mundo numa caçada aí pra conseguir um grande prêmio, né? Você tem um grande prêmio, uma competição acontecendo aqui nesse livro. Existe um filme desse livro também, que eu não cheguei a conferir ainda. Mas eu quero, porque agora eu li o livro. Agora eu quero ver a adaptação, né? E esse foi o meu quarto livro do mês, né? Eu fiquei bem empolgado. Eu achei muito legal. Eu não achei difícil de ler, nem nada assim. Só que tem muita referência, tá? Então, quanto mais referência você souber, melhor. Mas se você não souber nenhuma também, você não vai deixar de entender nada. Ainda bem. Indo pra próxima categoria aqui do nosso vídeo de Diário da Miss, da edição de fevereiro. Eu vou começar aqui a falar pra vocês as séries que eu vi. Eu queria começar mencionando Bom Dia, Verônica. Que teve a sua terceira e última temporada. Inclusive, eu fiz um Reels falando o que eu achei dessa terceira temporada e tudo mais. Eu não fiquei satisfeita com a conclusão de Bom Dia, Verônica. Só que eu ainda recomendaria pras pessoas assistirem. Porque realmente eu acho uma série brasileira muito boa. Os atores dessa série são muito bons também. A fotografia é muito bacana. Tem um plot muito interessante. Inclusive, eu estou interessada no livro. Eu quero comprar o livro de Bom Dia, Verônica, pra ver como é que é. Eu sei que é muito diferente. Eu já vi algumas pessoas comentarem que tem coisas muito diferentes no livro. Mas essa foi uma série que eu finalizei, né? No mês de fevereiro. Tem três episódios só, sabe, gente? É uma coisa super curta que eu não entendi até agora, porque tinha três episódios na terceira temporada. Mas enfim, o desfecho não me agradou muito. As informações do desfecho foram legais. Só que a execução foi uma porcaria, entendeu? Basicamente isso. Prosseguindo aqui, uma outra série que eu estou assistindo aí. Que na verdade é uma série antiga. Ela não é moderninha. Ela não é recente, nem nada assim. Mas vira e mexe eu conheço umas séries antiguinhas aí. Seria a série The Tudors, que fala bastante ali sobre o monarca Henrique VIII da Inglaterra. Então é uma série ali histórica, né? É uma ficção histórica que, pra quem não sabe, é o meu gênero de série favorita. Eu amo ficções históricas. Então sabe aquelas séries tipo Vikings, ou então The Crown, Spanish Princess, The Last Kingdom? Esse tipo de série que é ficção histórica, ou seja, é baseado em histórias reais e pessoas reais. E ali algumas coisinhas você pega e joga pro campo da ficção e tal. Esse tipo de série é o meu tipo de série favorito. Então eu estou assistindo The Tudors, eu ainda não finalizei. Eu tô na terceira temporada. E essa temática que envolve a família Tudor ali da Inglaterra é a minha temática favorita. Eu sei bastante sobre esse assunto, inclusive. E aí eu tô vendo, né, que tem muitas coisas que é bem diferente da vida real, que eles colocaram ali só pra dramatizar mesmo. Só que eu tô me divertindo, eu tô achando um bom entretenimento. Outra série, agora do campo das moderninhas, né? Eu acho que é a série mais recente, talvez, que eu tenha aqui nessa lista. Seria o spin-off de The Walking Dead, The Ones Who Live. Que basicamente é a série do Rick e da Michonne. Tá saindo ainda os episódios, né? Mas eu queria comentar aqui, eu achei bem interessante ali o primeiro episódio, né? Então eu tô bem empolgada pra ver como é que vai desenrolar tudo. Esses complementos que The Walking Dead deixou de fora da série principal, que agora a gente vai ter no spin-off. Eu tava com muita saudade de ver o Andrew Lincoln atuando de novo. Ele fazendo o Rick Grimes, no caso. Então eu tô assistindo a série, vai sair uma vez por semana. E vamos lá, eu estou acompanhando. Quero muito que tenha um desfecho bom. Quero ver como é que vai acabar também, como é que vai se conectar com o universo de The Walking Dead. Então eu tô muito ansiosa pra ver o destino aí dessa série. Agora uma série com uma temática um pouco mais pesada, que eu cheguei a consumir nesse mês aí, se chama A Friend of the Family. Que é baseado num caso real. É basicamente um cara que ele é um abusador de criança. E ele fica muito amigo de uma família ali, né? Ele mesmo tem os próprios filhos dele, que são amigos dos filhos do vizinho, sabe? Esse tipo de coisa. Só que ele fica ali muito interessado, doentiamente, é claro, por uma das meninas da casa vizinha, né? E ele sequestra a menina e faz um monte de outras coisas. E essa história é toda real. Ela é bem semelhante à história real mesmo. Eu já conhecia o caso real. Inclusive, gente, a menina que foi sequestrada, hoje em dia, ela é uma atriz, tá? E ela já participou de algumas produções. No caso, eu tô me referindo aqui a Jan Broberg. Ela foi sequestrada pelo Robert Berchtold. Eu não sei se eu tô pronunciando o sobrenome dele corretamente. Mas é uma treta, assim, que se alongou por muitos anos, muitas décadas. E você também tem um documentário na Netflix sobre isso, caso você queira saber, assim, numa parada a mais de documentário mesmo. Ele se chama Sequestrada à Luz do Dia. Porque, basicamente, a menina foi sequestrada à luz do dia. Ninguém falou nada, o cara não recebeu uma acusação. Enfim, é uma história muito louca. A série é muito boa. Tem aquela atriz que eu gosto bastante, que é a McKenna Grace, fazendo o papel da Jan. Eu gostei também que eles foram bem, assim, recatados ao retratar certas coisas, né, nessa série. Eles não usaram muito recursos de choque nem nada assim, o que me agradou bastante. E no final, é uma série que eu recomendo muito pra vocês, viu, gente? Eu achei bem legal, achei bem elaborada. E ela foi produzida e teve ali umas mãozinhas no roteiro com a própria Jan Broberg, tá? Então é um negócio que tem a aprovação da vítima real. Ela está participando ali do processo, então eu achei bem respeitoso também. Outra série que eu comecei a assistir esse mês, que eu terminei já, né, eu terminei muito recentemente aí, foi a série de Avatar, que inclusive vai ganhar uma crítica aqui no canal, tá? Eu vou fazer uma crítica de Avatar. E o que eu achei interessante, que eu posso adiantar aqui, eu não vou falar muito dessa pauta de Avatar, porque vai ter um vídeo só sobre isso, mas é que eu assisti Avatar, gente, sem saber nada sobre o plot. Absolutamente nada. Eu nunca vi o anime, eu nunca li HQ, eu nunca vi nada sobre essa temática. Então eu fui descobrir tudo, assim, como um primeiro contato, pela primeira vez, na série mesmo. O primeiro episódio mesmo é um episódio que eu tive várias surpresas, né? Eu vi que teve pessoas, por exemplo, que reclamou de algumas coisas do primeiro episódio, porque possivelmente, né, tinha ali como base o anime e tal. Eu vi uns comentários do tipo, Nossa, mas no anime dá pra você se surpreender com X coisas que acontecem no primeiro episódio. Enquanto na série não. Sendo que eu, no meu ponto de vista, como pessoa que não conhecia nada, eu fui mega surpreendida no primeiro episódio. Eu não fui ler sobre, pra eu saber do que se tratava. Não, eu fui assim, na cara e na coragem, sem saber nada. E eu gostei bastante. Então agora vocês aguardem aí o vídeo de crítica, que eu vou falar só de Avatar, tá? Agora no campo dos filmes, vamos pra uma próxima categoria. Eu quero começar dizendo que eu revi. Eu assisti novamente um dos meus filmes favoritos nesse mês, que seria Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Gente, eu sempre vivo comentando que se você tem interesse em fotografia, se você acha legal essa parte de fotografia no cinema, assista Adoráveis Mulheres. Porque eu acho que esse é um dos filmes que mais tem um excelente exemplo de storytelling através da fotografia de todos que eu já vi, sabe? Eu acho esse filme genial, eu acho fantástico, sou muito apaixonada e é por isso que eu revi. Basicamente foi isso. Desses filmes novos, né, que eu assisti pela primeira vez, teve, é claro, A Sociedade da Neve, que eu assisti nesse mês. Eu também fiz um vídeo falando tudo sobre o que eu achei de Sociedade da Neve. Você pode clicar aqui e ver. E assim, né, gente, não vou me alongar muito nessa categoria, porque Sociedade da Neve é um filme impecável, impecável. Eu achei muito, muito bom mesmo. Gostei bastante. Inclusive, até esse momento que eu tô fazendo esse vídeo, eu já vi esse filme duas vezes, tá? Já vi mais de uma vez. Outro filme que eu fui lá assistir no cinema seria One Love, que é o filme que é a biografia, basicamente a cinebiografia do Bob Marley. Eu fui lá com os meus pais assistir no cinema, eu achei um filme bem interessante, assim. Eu gosto bastante do Bob Marley, das músicas dele, então eu gostei dessa experiência de ter ido lá ver essa biografia. Eu acho que os atores se empenharam muito. O ator lá que faz o Bob Marley, ele é muito bom. E eu acho a história do Bob Marley também muito interessante, né? Então, com certeza, foi por conta dessa história, de eu saber um pouquinho sobre ele, que eu fui ver lá o filme no cinema, né? Aproveitei a semana do cinema e fui lá assistir. E por último, na categoria de filmes que eu revi, que eu, assim, faz 84 anos que eu tinha assistido esse filme, aí eu decidi reassistir, porque eu tinha lido esse livro recentemente, aí eu queria comparar na minha cabeça, eu estou falando aqui de A Hora da Zona Morta, que é um filme lá dos anos 80, que é a adaptação do livro A Zona Morta, do Stephen King. Eu amei esse livro, eu devorei ele muito rápido, aí eu fui lá ver o filme novamente, que eu já tinha assistido, né? 84 anos atrás, aí eu assisti de novo. Achei bem legal, só que tem algumas diferenças ali, né? Com o material original. Só que a ideia principal foi mantida, né? Inclusive, fica a recomendação aqui pra vocês, gente. A Zona Morta, né? Ou melhor dizendo, o filme A Hora da Zona Morta, ele é um filme que inspirou bastante Stranger Things em muitos aspectos, tá? Então, fãs dessa série talvez vão querer conhecer esse filme. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né? Do formato desse vídeo de hoje. Se você quiser que eu fale com mais profundidade de algum dos temas, né? Algum dos tópicos mencionados nesse vídeo, você comenta aí embaixo. Gente, a opinião de vocês é muito importante pra criação de conteúdo aqui. Então, vocês são uma das coisas mais importantes do canal aqui. Eu produzo pra vocês. Então, naturalmente, vocês podem comentar as coisas que vocês acharam aí embaixo. O que eu deveria falar melhor, o que eu deveria falar menos. Essa é a primeira edição de um quadro. Então, todos os feedbacks que vocês puderem dar vai ser muito bom. Eu vou pedir novamente pra você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!